Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de noções de contabilidade. Hoje nós estudaremos sobre as demonstrações contábeis, tá? Focando no balanço patrimonial e no demonstrativo de resultado do exercício. Ok, vamos lá. Lembrando aqui, tá? Só para apresentar, eu sou a professora Ruscilane. Como eu já disse, nosso conteúdo aqui, estudaremos o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Gente, presta atenção, não esqueça que aqui a gente só está apontando os principais pontos do roteiro. Você tem que estudar o roteiro lá, né, de forma atenta e detalhada, tá? Aqui é só uma forma bem resumida. Nós vamos dividir também essa aula em dois vídeos, tá? Inicialmente, vamos falar a parte introdutória das demonstrações contábeis. E em seguida, no próximo vídeo, vamos falar sobre a demonstração do resultado do exercício. Então, vamos lá. Quais são as demonstrações previstas na Lei Societária nº 6.404,76? Quais são aquelas previstas? Lembrando que nós estamos focando aqui, vamos abordar inicialmente essas que são obrigatórias pela 6.404,76, tá? Porque, mais na frente, a gente vai ver que existem outras demonstrativas também. Então, temos aqui, quais são as previstas? O balanço patrimonial, que é conhecido como BP, tá? Que ele busca evidenciar, no caso, o patrimônio e a identidade. Temos a demonstração do resultado do exercício, que ela busca o quê? Apurar o resultado econômico. Temos aqui a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que é a DLPA. Ela busca aqui, evidenciar o destino do lucro. Temos também a demonstração de fluxo de caixa, conhecida como déficit. Ela visa, no caso, evidenciar as movimentações do caixa, tá? Tanto seus recebimentos, quanto pagamentos efetuados pela empresa. E temos também a demonstração do valor adicionado, conhecida como DVA. A DVA, ela busca mostrar o valor econômico que foi, no caso, gerado numa entidade em um determinado período. Ok. Vamos ver algumas especificações aqui, tá? A elaboração da DLPA, ela é dispensada, desde que seja elaborada a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Por quê? Vamos pensar, a DLPA é praticamente uma conta lá dos lucros, dos lucros acumulados, né? Se a gente for pensar. Então, a gente tem aqui o patrimônio líquido e bem aqui a conta lucro acumulada, as contas de lucros. Então, olha o tamanho aqui da DLPA e olha aqui o tamanho que seria a elaboração dessa demonstração aí, demonstração de mutações do patrimônio líquido. Por isso que, se a empresa elaborar a DMPL, ela está automaticamente dispensada de fazer a DLPA. Ok. Ponta DVA. Somente obrigatória para sociedades anônimas de capital aberto. Ou seja, as SEAs abertas são aquelas que negociam mercado externo, com bolsas, né? Com bolsa de valores lá. E a companhia fechada, que é uma outra, ó, com patrimônio líquido na data do balanço inferior a 2 milhões, ela está dispensada da elaboração da DFC. Ok. Vamos ver mais algumas características aqui. Temos aqui a nota explicativa. As notas explicativas, elas estão determinadas lá no artigo 176, no seu parágrafo 4º, tá? Ela vem aqui praticamente para esclarecer, mostrar, ampliar o entendimento, explicar determinada demonstração financeira. Tá? Ela vem detalhar, trazer aquelas, digamos, nuances que estão lá subentendidas, né? Ela vem lá para explicar, deixar lá, ó, tudo claro. O que seria, no caso aqui, a DRA e DMPL? Então, a demonstração do resultado abrangente do período e também a demonstração de mutação do patrimônio líquido são algumas das demonstrações que também são exigidas, também são obrigatórias, tá? Mas elas não contemplam o rol que a gente acabou de formar, ela dá 6.404, de 76. Bom, ele vem falar aqui também que tem que ter a característica de comparabilidade, ou seja, as demonstrações, elas devem indicar os valores, né? Das demonstrações dos exercícios anteriores. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, o meu balanço patrimonial, né? Então, aqui eu tenho o ativo circulante, né? Ativo e o ativo não circulante. Então, meus valores aqui, eu vou colocar o valor referente este ano, né? E também vou colocar referente aos anos anteriores. Para quê? Para que tenha, né? Para que possa se fazer aí comparações. Por isso se chama comparabilidade. E também, a lei aborda que os agrupamentos de contas não podem ultrapassar 10% do valor grupo da conta. E também é vedado, tá? Designações lá genéricas, contas genéricas. Ah, colocar contas diversas. É vedado. Então, vamos falar aqui sobre o balanço patrimonial. O balanço patrimonial, ele tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data. Representando aqui, gente, uma posição estática, tá? Valeu só também que na lei lá 6.404, lá no seu artigo 178, ela nos traz que que, quanto ao balanço patrimonial, né? No ativo, as contas estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos e nelas são registrados os seguintes grupos. Temos o ativo circulante, o ativo não circulante, né? Que é composto lá pelo ativo realizado a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. E também temos, no parágrafo segundo, o passivo, né? Que é onde as contas serão classificadas nos seguintes grupos. Passivo circulante e passivo não circulante. E temos o PL também, que ele é dividido em capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados, tá? Mas, não se preocupa que a gente vai explicar cada um deles. Antes disso, vamos ver alguns conceitos, né? O que seria o grau de liquidez? O grau de liquidez é o quê? É o maior ou menor prazo no qual os bens ou direitos podem ser transformados em dinheiro. Esse aqui nós temos, por exemplo, né? O nosso ativo. O ativo seria assim, não é isso? As contas lá do ativo, elas estão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez. Ou seja, se a gente for pensar aqui, a gente começa com conta caixa, a exemplo, conta estoque, aí lá no final conta imobilizado, né? Imobilizado. Então, olha, a gente consegue só observar aqui, né? Ordem decrescente aqui, do grau de liquidez, esse caixa eu consigo transformar muito mais rápido em dinheiro do que, por exemplo, um imobilizado. Não é isso? Então, vamos lá. E quanto aqui ao grau de exigibilidade? O grau de exigibilidade já é de acordo lá com o passivo, né? É o maior ou menor prazo existente para que as obrigações sejam pagas. E o que seria o realizável? Realizável, gente, é tudo o que se pode mudar, ou seja, converter, transformar em disponibilidade, em dinheiro. Aí a gente tem, geralmente, usa muito a expressão usada. Ah, só que é realizável a curto prazo, realizável a longo prazo. Ou seja, que esse bem, os direitos, ele vai ser transformado, né? Em um período, essa disponibilidade em dinheiro, tá? O exemplo aqui a gente usa também a duplicata. Vamos ver mais alguns outros conceitos aqui. Temos o conceito do exercício social e o ano cível. O exercício social, ele terá a duração de um ano, tá? E a data do término será fixada no estatuto. Essa data tem que ser fixada lá no estatuto social da empresa. E o ano cível, ele já é diferente, ele já se inicia em 1º do 1 e termina em 31 do 12. Ou seja, geralmente, o exercício social, ele segue, ou seja, ele se confunde com o ano cível. Mas tem essa diferença aí. Porém, ele pode seguir, o exercício social pode seguir esse 1 ano, iniciando do início do 1 do 1 a 31 do 12. Temos aqui a designação de curto prazo. Curto prazo e longo prazo, tá? Curto prazo. São o quê? Ou seja, todos os bens e direitos realizáveis em moeda ou passíveis de conversão e as obrigações com vencimento até o término do exercício social seguinte. Ou seja, todos aqueles bens, no caso, os bens ou direitos, assim, se eu tenho um direito pra receber. Ele será recebível, no caso, a curto prazo, se eu receber esse valor, né? Até a data do vencimento, o término do exercício social seguinte. Não se preocupa, a gente vai explicar já já como é que funciona. Já o longo prazo é o contrário, né? Essa obrigação, no caso, todos os bens e direitos realizáveis em moeda ou passíveis de conversão e as obrigações com vencimento o quê? Após o término do exercício social seguinte. Quanto ao ciclo operacional. O ciclo operacional, gente, é o quê? É o tempo que demora para se produzir, vender e receber produto, tá? Mas, geralmente, o ciclo operacional, ele pode ser ali durante um ano. Só que nem sempre isso vai acontecer. Isso aqui também, o ciclo operacional, ele vai determinar aqui o que é o curto prazo, tá? Então, curto prazo, né? A gente falou, geralmente, até o terno do exercício social seguinte. Mas, se por um acaso, a minha empresa fabrica navios, os navios, né? Até eu fabricar o navio e esse navio já está pronto para vender, você acha que o curto prazo vai ser um ano? Não, né? Às vezes, o curto prazo dessa empresa pode ser referente a cinco anos, tá? Que é quando ocorre todo esse ciclo operacional. Aqui, temos mais um exemplo. Mas, antes, vamos explicar aqui o que é o curto prazo. Depois eu volto para aquele slide, tá? Lembra que eu falei que ia explicar mais detalhado? Então, lembra que eu, digamos, se for um bens ou um direito, né? Eu tenho que receber esse, até o exercício social seguinte, olha aqui. Digamos que eu elaborei aqui o meu balanço, né? O balanço patrimonial aqui, em 31 de 12 de 2020. Então, para ele ser curto prazo, ou seja, está lá no meu ativo circulante, eu deveria receber, no caso fosse um direito, né? Receber esse dinheiro. Até, olha, 31 de 12 de 2021. Ou seja, até o término do exercício seguinte. Aí, estaria classificado como curto prazo. Ou, se eu tivesse que fazer esse pagamento também, tá, gente? Se fosse uma obrigação a curto prazo. Teria que respeitar esse prazo. Já longo prazo, ele estaria aqui, ó. Tá? Então, seria após o término do exercício social seguinte. Ou seja, após 31 de 12 de 2021. Ok? Então, vamos voltar aqui à explicação desse quadro aqui. Ele vem realmente trazendo, de uma forma bem resumida, tudo que a gente precisa saber do balanço patrimonial, tá? Das noções introdutórias. Aqui são noções de contabilidade. Não se esqueçam. Aqui, vamos lá. O balanço patrimonial, já falamos, né? Que o ativo aqui seria pelo grau decrescente de conversibilidade, ou grau de liquidez. E, já, a parte lá do passivo seria o que? Grau decrescente de exigibilidade. Explicamos isso. O nosso ativo, ele é dividido em ativo circulante e ativo não circulante. Então, o ativo circulante aqui, no caso, seria o dinheiro, ou tudo que vai ser transformado em dinheiro no curto prazo. Já sabemos que é o curto prazo, né? Seria até um ano. Então, o exemplo, temos a disponibilidade, caixa e banco, aplicação de liquidez imediata, temos os estoques aqui, né? E também temos valores a receber em até 12 meses de duplicatas a receber. E aplicação de recursos e despesas do exercício seguinte. Então, esses aqui são conhecidos aqueles que estão lá no ativo circulante, tá? São de curto prazo. E os ativos não circulante? O ativo não circulante, ele é realizável o quê? A longo prazo. Ou seja, tudo aquilo que vai ser recebido a LP, acima de um ano. Temos o exemplo aqui, o investimento, que geralmente são investimentos em outras empresas. O imobilizado, que são máquinas, carros, o imóvel, né? O prédio, por exemplo, da fábrica ou do escritório ou da empresa. Lembrando que aqui eles devem estar em operações, tá? Tanto, digamos, é o carro. O carro tem que ter a ver, tem que estar em operação pela empresa. E também temos os bens aqui intangíveis. Ou seja, são aqueles bens incorpóreos. O exemplo, a máquina, as patentes, as marcas, desculpa, as patentes, tá? E aqui, vocês lembram quando a gente falou da diferença lá dos bens intangíveis e bens tangíveis? Então, os bens tangíveis aqui são os imobilizados, ok? Temos também aqui o passivo circulante, tá? É o que? Passivo circulante é o valor a pagar liquidado em até um ano. Um exemplo, salários a pagar, impostos, fornecedores, financiamentos. Isso aqui, vocês já sabem, decorados, né? Vemos falando bastante sobre essas contas. O ativo não circulante, temos aqui o exigível a longo prazo, que é tudo aquilo que vai ser pago a LP, ou seja, acima de um ano. LP significa aqui, gente, longo prazo, tá? Temos também o patrimônio líquido, tá? No patrimônio líquido, temos o capital social, que representa um compromisso dos sócios para a quantidade. Temos também o quê? Temos a reserva de capital. O que seria essa reserva de capital? A reserva de capital, gente, ou para a gente falar também em reserva de lucros, também temos ali a reserva de lucros. Temos o prejuízo acumulado, ou seja, o prejuízo acumulado aqui é a última conta do PL, né? Que ela só pode ser, pode ter saldo que expresse o prejuízo ou saldo igual a zero. As ações em tesouraria, o que que seriam? As ações em tesourarias é quando a empresa, ela compra as próprias ações. Isso mesmo, a empresa vai lá e, ó, calma aí, deixa eu comprar a minha ação aqui, né? Então, ela faz uma recompra das suas próprias ações. Temos o quê? Temos também aí o ajuste, né, de avaliação patrimonial. O que que é? É erotizado primordialmente para quê? Para ajustar as aplicações financeiras, que não podem ser variações positivas ou negativas. Temos também aí a reserva de lucros, né, gente? Que são o quê? A parte do lucro que os sócios decidiram, no caso, não retirar da empresa, ou seja, resolveram guardar para determinado fim. Isso aqui é só algum, tá? Isso aqui a gente tem, como eu falei, vocês viram lá que tem uma própria demonstração só para abordar sobre o PL. E aqui a gente está trazendo só o que vocês precisam saber principal, o que existe no balanço patrimonial, tá? Ok, aqui um exemplo de um balanço patrimonial, olha aí, lembra? Temos o ativo circulante, as contas aqui, ó, disponibilidade, contas a receber, estoque, ó, o seu valor. Lembra lá que a gente fala das contas sintéticas, aqui já seriam as contas analíticas, ó, o ativo não circulante. Lembra quando a gente abordou sobre as contas retificadoras do ativo? Olha aqui, ó, conta retificadora aqui, tá? Depreciação acumulada em cima das máquinas e equipamentos. Então, lembra também quando eu falei que os números negativos na contabilidade, eles são aqui, ó, representados entre parênteses, tá? Isso significa que aquele número ou aquele valor é negativo. Então, ok. Aqui um outro exemplo de um balanço patrimonial também, mas só para mostrar aqui, quando a empresa lança ali, ó, lembra lá o princípio da comparatividade aqui, ó? Isso mesmo, então tem as comparações dos anos anteriores. Anteriores. Ok? Tudo certo? Belezinha? Então, gente, era isso. Como eu falei, praticamente era só um resumo, tá? Agora a gente vai responder uma questãozinha aqui básica para a gente finalizar esse conteúdo. Assinagem alternativa que representa somente contas patrimoniais passivas, ou seja, aquelas contas que estão tanto no passivo exigível quanto no PL, ó, questãozinha de prova também. Onde é a fornecedores, caixa, opa, caixa a gente sabe que não, né? Que elas estão lá, são contas lá ativas, então já cancelo essa questão, essa alternativa. Próximo. Bancos, não, olha, bancos, estoques, negativo. Vamos a outra. Capital social, opa, ok. Tributos a recolher, ok. Imóveis, veículos, não, né, gente? Não, aqui são contas lá do ativo. Vamos lá. Salários a pagar, ok. Passiva. Fornecedores, tributos a recolher, capital social, empréstimos a pagar e financiamento. Perfeito, né? Então, teria a questão D. E a E, temos aqui tributos a recolher, sim, mas móveis e utensílios. Não. Bom, é isso, tá? Entendemos agora a introdução aqui ao balanço patrimonial. E só aperta o play aí, ó. Próximo bloco, que é o segundo vídeo da unidade 5. Nós vamos aprender sobre a introdução, a demonstração do resultado do exercício. Então, gente, por enquanto é só, tá? Espero vocês já, já. Não desliguem, não. Continua. Continua estudando, que isso é coisa séria. Você tem que estudar, tá bom? Até mais e tchau, tchau. 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 Tchau.